Rapaziada, quem deixar o like no vídeo vai ficar desse jeito aqui ó, rico, milionário, playboyzinho. Turminha, seguinte, tô aqui no começo do vídeo pra mostrar pra vocês algumas novidades que eu recebi da parceria entre Free Fire e Assassin's Creed. Começando por essa prancha magnífica, prancha Irmandade. Nada é verdade, tudo é permitido. Achei bem poético, legal, pranchinha bonita, gostei. O Falcão, a Garena diz que é uma skin de Falcão, mas na minha cabeça, em McBeast, é a mesma coisa do Pet. Mas beleza né, cada um com suas ideologias. O Avatar, uma granada do X-Burger, que você taca no cara e você automaticamente mata a sua fome. Alp do Assassin's Creed, visão de águia. Essa tá bonita demais, desert, visão de águia. Nada é verdade, não vou ler de novo não. Eu achei essa desert aqui muito linda, sério mesmo. Pena que não tem na ranqueada né, mas fazer o que? E quem não deixar o like, eu vou fazer isso daqui ó, com quem não deixar o like nesse vídeo. Eu vou dar ele uma chuchada mano, do Assassin's Creed, beleza? Salve rapaziada, firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Começando mais um vídeozão insano. E dessa vez turminha, me desafiaram a fazer um desafio insano aqui pra vocês, beleza? Na verdade não me desafiaram a nada, eu vou fazer o desafio por vontade própria. Na verdade eu tô me desafiando nesse exato momento. Freitas, desafio você a jogar com todas as armas dos inimigos que você abater. Se o cara tiver de K9V8 sem atributo, eu vou ter que jogar, turminha. Tem um cara caindo aqui? Eu já peguei o MP5, obviamente que eu tenho que pegar uma arma no chão. Ué, ele tá aqui atrás. Oxi, uuuh! Vamos para a caredas! Nossa! Pulinho de emulador e raio colorido, nem jogou Yurizinho YouTube? É isso mesmo que eu li mano? Eu acho que eu acabei com o conteúdo do amigo ali, porque o nick dele tinha YouTube e ele capotou no paraquedas. Obviamente que nenhum youtuber posta morrendo no paraquedas, né? Então eu acho que eu tava de MP5, peguei uma MP5 atributada. Eu acho que é válido, né, eu pegar a arma do token, porque querendo ou não é do loot dele. Ele não tava usando, ele não pegou, mas... É, vocês entenderam. Então galera, a ideia basicamente é a seguinte. Já postei um vídeo assim aqui no canal. Eu abato o cara, beleza? E aí eu pego a arma que ele tiver usando no loot. Ou seja, se ele tiver de M1014, eu uso o M1014. Geralmente é uma R ou uma 12, uma R ou uma SMG que os cara tá usando. E aí eu pego as duas, como uma de longa distância e uma de rush. Se ele tiver com duas M1014 também, eu vou ser obrigado a pegar, tá bom? Eu espero, pelo amor de Deus, que ninguém esteja usando duas alpes nesse vídeo, por exemplo. Porque eu não sei jogar mais de alpe. Desde que eu mudei pro HUD de quatro dedos, eu não treinei e nem jogo de alpe, tá bom? Então isso daqui vai ser um desastre. Mas enfim, vamo bora, véi. Vamo ver se tem alguém aqui no cemitério. Eu só tinha visto aquele cara caindo em um observatório e mais ninguém. Pelo menos ninguém apareceu no meu drone. Ó, tem alguém aqui. Eu vi na Evelyn. Tá correndo, vou ver se eu pego ele aqui. O bom da Evelyn é que ele não sabe que eu tô chegando. Então eu pego aqui e dou um bote do crocodilo nele, ele lá costa aqui, ó. Eu vou tentar pular aqui, ó, já que ele tá atrás do muro. Beleza. Oxê. O cara virou muito aqui, mano. Você é malandrinho, hein, rapaz? Que que é isso, cara? Que cara esperto, velho. Ele virou muito, eu nem tinha percebido. Eita. Já vi que eu vou ter que pegar uma capeta 7, mano. Nossa! Ai, meu Deus do céu, do bocapone, do freitone. Ai, calica, que isso é esse. Caraca, bocha. Beleza, pega essa mag 7 aqui. Galera, eu não jogo de mag 7, então se a próxima aqui eu for um desastre, culpem esse cara que eu acabei de bater na cara dele, beleza? Mas não é culpa minha, cara. Eu não jogo com essa arma. Inclusive, mano, se você usa mag 7, cara, ainda dá tempo de voltar atrás. Essa arma, ela corrói o cérebro do ser humano. Enfim, vamos lá. Espero, né? Se eu capotar o cara de AK também é válido. Não necessariamente eu preciso usar uma mag 7, mas eu acho que seria interessante usar ela, já que eu nunca trago em vídeo, né? Porque... Rapaz, eu tinha visto um negócio branco, era a máscara do maluco, só que eu achei que não era. Eu achei que... Pensei que era um delírio. Calma. Vai ser só uma bordoada na cabeça dele. Ih, virou muito. Toma, capota. Nossa, o tiro lipa. Ele que estava capotando geral, bateu de frente com a lenda, tomou um... Opa. Agora é up, meu parceiro. E a C80, nossa, adorei. Amei, cara, amei. Melhores armas aí do cenário, beleza? Mag 7 é pros fracote. Falo mesmo, quem usa a Mag 7 é fracote, mano. Bom, a safe tá fechando, tem 30 vivos e eu já tô com 3 abates. Acredito que com essa versão aqui que eu tô de a C80 e a UMP, eu não vou ter trabalho. Tem até a caixinha aqui, ó. Tomara que venha o itemzinho de capa. Maravilhoso, cara. Esse daqui é o destino. Quando o destino quer que dê certo, não tem quem peça, cara. Quem brotar na minha frente aqui pra trocar bala comigo, vai tomar no coco, meu parceiro. Porque eu tô muito insano. E eu tô de UMP e a C80. Tá tudo dando certo até agora. Eu ainda não capotei um cara de duas USP, essas coisas. Duas USP nem tem na ranqueada. O que eu tô falando, velho? Ó, tem cara ali. É o pai da MK. Acabou de capotar o cara, só não consegui ler a arma que ele tava, porque o abate subiu rapidão. Mas vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Ó, tem até um ocupador de colete. Será que ele usa aquele ocupador? Porque eu posso pegar ele e dar o bote da cascavel aqui, que ele nem percebe, filho. Vai tomar só uma pedrada. E se ele der mole, a capa... Ai, meu Deus, tem cara na casa central. Cadê? Calma, vou agachar aqui, ó. Fingir que eu não vi. Eu nem sei que... Vai, bota a cara pra ver, doido. Bota a cara. Vai, eu sei que você tá doidinho, dedo nervoso. Toma, nossa. Ai, caramba. Ele tava com o item seguido de capa, velho. Pegou um gelo aqui. Usa o ocupador de colete. Meu ocupador de colete. Cheguei, peguei mesmo. Tô nem aí. Se vocês é lerdo e não usa, tem quem use, beleza? Você vem aqui, ó. Eu ia fazer um feed que foi e voltou, mas ele só correu mesmo. Pulou, voltando. Que bota, lixo. Ih, não saiu o gelo. Passei vergonha. Vamos ver com que arma ele tava. Mag-7 novamente. E Aug. É, eu não sou muito fã de Aug e nem de Mag-7. Muito pelo contrário da Mag-7, né? Mas a Aug até leva em consideração o cara de moto aqui. Mas a gente faz na medida do possível, turma. O cara tá de mixa, velho. Atropelou o cara. Você gosta de usar mixa? Você gosta de usar mixa? Então toma. Ai, calica. É o Freitione, né? Vida. Receba, jogador. Bom, vamos ver com que arma ele... Nossa, ele tinha muito gelo, velho. Tá aí, agora eu pego a arma de quem? Vou pegar do... Sei lá. Não tem como saber de quem era dele. Tá, vou pegar... Ah, é dois XM8. Menos mal. XM8 e MP5 atributada. Nossa, que coincidência, cara. Os dois caras estavam juntos no loot e as duas armas dele eram iguais. Tipo, qual é a chance disso acontecer? Nossa, que doideira. Eu parei pra pensar, cara. Agora vai ser complicado porque os dois loot estão juntos. Tem um cara ali na frente. E eu não sei qual que eu peguei por último, né? Aí eu falei, vou pegar a que for melhor, né? Obviamente. Só que os dois eram iguais. Ô, louco, mano. Como é que eu pinei esses tiros, velho? Tem outro cara aqui. Tem outro cara por aqui. Deixa eu ruxar nele. Pera. Vou lá botando ele. Eu escutei ele pra cá. Ele quer me pegar na boa, mas na boa não vai... Ah, tá ali, ó. Ó, finge que vai de bocão. Voltou botando. Vixi, tomei capa, rapaz. Eita misericórdia. Ih, não ruxou não? Ele não ruxou não. É bunda mole. É cagão. É cagão. Ele não ruxa. Tá, ele vai ter que vir. Ele tá vindo por aqui. Pera. Estreta que não vai... Nossa, que feia da miséria, mano. Deixa eu pegar o loot dele aqui. Será que dá pra pegar nesse gás ainda, sem problemas? Se tiver alguém me marcado. XM8 e ump de novo. Eu só vou pegar ump agora no caso, né? Porque eu já tô XM8. Enfim, vambora. Rapaz, nem precisava ter... Nossa, falando nisso, eu esqueci de pegar o loot do cara da casa central, que eu capotei ali, mano. Ah, foi mal, rapaziada. Pô, não foi nem por maldade, cara. É porque chegou o outro na hora, e aí eu acabei esquecendo. Eu nem lembro, eu nem vi com que arma ele tava. Enfim, depois eu vou dar uma olhada no vídeo pra ver com o que eu teria jogado, véi. Nossa, que vacilo que eu dei. Eu esqueci, galera. O cara vindo aqui. Ai, que sense. Ih, o Joelson capotou. O gai roubou minha kill, véi. Que sacanagem, mano. Vambora, vamos seguir o rumo aqui. Bom, não vou lá pegar porque não fui eu que matei, eu fui o gás, né. Então, eu acho que vale levar em consideração que essa kill não foi minha. Vambora. Tudo certo pra dar errado. Ainda bem que eu não preciso entrar no gás, né. Turminha, essa partida tá muito boa, cara. A safe tá fechando já uma das últimas e tem quase 20 vivos. E eu já tô com 7 abates. E olha que a gente tá naquela fase, né, de partida bem rápida. Então, né, essa daqui até que favoreceu bastante. Geralmente tem 10 vivos nessa safe porque a galera se encontra e se mata muito rápido. E acaba não sobrando muito pro final. Mas essa daqui tá insana, véi. Olha a trocação lá. Caraca, tá aparecendo até campeonato. Tô até animado, tô até empolgado, galera. Vambora, pô. Ganhar essa partida aqui vai ser um desafio, hein. Ainda mais se eu levar alguém com uma arma que seja relativamente fraca, né. Ou fraca na minha posição como jogador. Porque tem armas que eu não sei jogar. Não sei lidar com todas. Ó o cara ali. Beleza, capô. Ei, ai, carinho. Os caras brigando ali. Eu cheguei mó chato. Do nada chegou intrometido. É aquele vizinho que não é convidado pra festa e chega de penetra. E enche o saco. Sou eu, tá ligado? Mas enfim. Vou pegar a tirolesa pra pegar o high ground aqui do mapa, né. Pra ficar em vantagem. Opa. Eita panela tramontina. Aqui é qualidade, viu. Aqui é frigideira de qualidade, meu parceiro. Esqueça tudo. Ai, meu Deus. Irmão, da onde tu surgiu o cara? Abriu um portal ali e apareceu, velho. É o doutor estranho da Marvel aqui. Não é possível. Você não mexa comigo não que eu tô de um pirubi, hein. Calma. Tem que correr aqui. Vai, doidão. Vem. Vem, aparato. Vem que eu já tô de saco cheio, mano. Ainda bem que eu tinha muito gelo. Ah, mentira. Nossa, como é que eu peguei essas balas, velho? Vou jogar gelo aqui. Você vai pegar a coberta do meu gelo? Ah, tá. Sonha, filho. Sonha que você vai conseguir fazer isso. Eita bota, lixo. Deixa eu pegar a arma dele rapidão. Ai, tem cara roxando. Tem cara roxando, velho. Ih, não vai dar pra pegar a arma desse cara não, rapaziada. Levando em consideração que... Eu posso capotar se eu tentar fazer algumas coisas aqui. Tipo, pegar a arma de um pessoal que tá no gás muito forte. Ou que tem alguém roxando. Eu vou deixar passar. Tá, turma. Espero que vocês entendam. Eita. Tá aqui errado, eu acho. Calma. Aí, eu tô aqui atrás do gelo e ainda tomei dano. É, não vai dar pra pegar não, galera. O gás tá muito forte, velho. Tá, essas daqui vocês deixam passar, né? Porque senão, obviamente, eu vou rodar. Se eu ficar pra pegar algumas armas. Pô, eu quero pegar as que tá safe, entendeu? Que eu consigo. Ali, aquela ali, por exemplo, eu posso pegar. Cara moscando, velho. Hum... Esse cara não vai sair dali, mas nem que me pague juvenal. Pera, eu vou fingir que vou correr aqui, ó. E agora, vamos voltar pra ver se ele abriu. A morena. Pô, morena, você é egoísta, hein? Caramba, bebê. Por que você não me deu sua kill, cara? Pelo amor de Deus, já foi duas kills, já foi o gás. Meu Deus, deixa eu ver que arma esse cara tá... XM8 de novo? Mas essa arma tá no meta, não é possível, cara. Toda hora uma XM8. Caramba, eu não aguento mais. Muda aí o roteiro, velho. Vambora. Agora, pelo menos, eu peguei MP40, galera. Pelo menos MP40 uma vez nessa partida aqui, né? Adoro MP40, cara. Por mais que ela esteja muito fraca, ultimamente. Mas eu adoro. É uma arma muito satisfatória de jogar. Pelo menos pra mim, assim. Ó, tem dois caras ali trocando. Será que morreu? Morreu ainda não. Tem dois. O cara me parou pra mim... Trinta no capa, velho. Ela não tá fraca, não. Ela tá péssima. Vou jogar as granadas em porta aqui, ó. E vou meter a marra. A frente vem aqui. Faz aquele monte de cria... Ih. Ah, tá. Pensei que eu ia passar vergonha aqui que eu ia ficar sobrando aí. Vai, jogador. Bota a cara aí pra tu ver. Beleza? Tá, vou fazer o seguinte. Vou estourar esse gelo pra pegar arma desse cara. Essa daqui eu não vou deixar passar, não. Tá bom? Beleza? Mag, isso é cord. Muito bom, mano. O cord é legal. O cord eu acho uma arma da hora, velho. Ela é forte, galera. É muito subestimada essa cord aqui. Qualquer dia eu faço um vídeo com ela, hein? Ou será que eu já não fiz? Eis a questão. Vambora. Chega aqui. O cara tá marcando... Opa, tem outro. Vou segurar o dedo de Mag 7. Foda. Nossa, muito boa essa arma. Vou começar... Então, galera, eu sei que eu critiquei que jogava de Mag 7, mas eu acho que eu vou começar a usar, né? Porque ela tá muito forte. Que isso, manito? Caramba, mano. Por isso que o pessoal usa. Pra vocês terem uma ideia, eu nem pego nessa arma que eu não vejo, rapaziada. Então, eu nem sei a força dela. Às vezes, a arma é a melhor arma do mundo e eu... Oxi. Então, receba o seu doce. Receba. Aqui, ó. Finge que faz bocão, pula pra direita. Toma. Ah, era pra ser satis. Estragou minha gameplay aqui, velho. Ó, o outro tá ali. Vai, vamos tentar dar um emoticap. Tá na árvore. Eu achei que ele tava no gelo, velho. Oxi, passei. Foi vergonha aqui agora. Fazendo granada. Típico jogador da atualidade. Ó, só granada. Vem, não tira. Eu tenho que eu e tu... Para de fazer granada, José Cleiton. Meu Deus. Ô. Ei. E aí? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, mano? Eu e tu aqui... Toma, receba. Vai, fazer granada. E fica fazendo granada. Você vai morrer sem atirar. Toma. Tá misericórdia. Receba o seu doce. Ai, meu Deus do céu. Toma o capô ali do frente. Olha, cara. Que partida insana, velho. Meu Deus do céu, doido. Eu não achei que sua partida fosse ser isso tudo, não. Eu fiz contas que eu nem lembro. Eu só tava levando os caras e pegando arma. Teve algumas armas que eu não consegui pegar, mas é por conta da situação, né? Querendo ou não, a gente precisa apresar a vida. 14 quilos. Era pra ter sido 16, né? Mas enfim, rapaziada. Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer mais conteúdo como esse e quer desafio, deixa um comentário aqui embaixo do que você quer que eu traga aqui no canal. Jogando só com token, jogando só com caixa, lutando só tal área, beleza? Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Valeu, falou e fui!